Ai, 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 caramba! Eu avisei que ia doer mais pra tirar essa coisa do que pra fazer, né? Ai, tá doendo. Sabe qual é a boa notícia? Só faltam mais seis sessões. O Apollo 9 tem adagas tatuadas no rosto todo e assinou um contrato de um milhão com o YouTube. É só ficar rico e famoso. Pode fazer a tatuagem que quiser. Mas enquanto isso, ninguém vai querer um adolescente pobre com um código penal de assassinato no pescoço. Ah, não precisa ser duro com ele, Rondo. Parece que foi ontem que eu tirei uma tatuagem dessa de você. Você removeu uma tatuagem? Qual era o nome da menina? Ah, Wiba? Rosi? Aí, já falou demais. Isso foi há muito tempo. Já chega. Ah, tanto faz. É bom você colocar gelo. Depois passar o creme pra não descascar, tá legal? E vai te dar uma desculpa pra cobrir o pescoço na entrevista que tem mais tarde. Parece um bom garoto. É, eu sei que ele vai chegar lá. A chance de arrumar um emprego tem que ser maior do que a de ser preso. Ele tem você do lado dele. Isso aumenta as chances. Só pra saber, o nome dela era Rila e ela me deu todo tipo de amor por ter feito a tatuagem. Pois é. Pelo menos nos dois meses que eu fiquei com ele. Então, pode falar. Fala, mamãe. Hein? Hum, mais um pouco de pimenta. Ô, mãe, vai ficar me vigiando a noite toda? Ei. Isso não fica aí, não. O que tá acontecendo? Ô, pega isso. Pega a mochila. É melhor se acalmar e falar pra gente o que tá havendo. Eu usei essa camisa, apertei a mão do gerente, olhei no olho dele e disse que queria muito esse emprego. Mas ele só queria falar da minha ficha criminal. Daryl, escuta aqui. Você já cometeu um crime. Se acha que o empregador não vai te julgar, é hora de acordar pra realidade. Cara, olha só. Nem adianta tentar. O importante é você não desistir. Continua batendo nas portas até alguém te dar uma chance como nós fizemos. Se quiser um pouco de gambo, tá quase pronto. Eu não tô com fome. Pode morrer de fome. É outra ótima escolha, Daryl. Sabe, mãe, eu tô achando melhor a gente trocar ele por um pitbull. É menos temperamental. Daryl é só um adolescente tentando entender as coisas. Dê tempo a ele, querido. Ele só precisa de tempo. E aí, Daryl? E aí, cara? E aí, Jay? Daryl, qual é? E aí, cara? Virou testemunha de Jeová? Não. Eu tô fazendo entrevista pra emprego de meio perigo. Cara, entra aqui. A gente vai numa festa da Rua 76. Olha, eu queria muito ir, cara, mas eu tenho coisas pra fazer. Pera aí, você é o Daryl? Eu ouvi falar de você. Ah, é? Sobre o quê? Sobre muita coisa. É verdade. Ô, mãe, o que tá fazendo aqui? Sargento, eu não acredito que nunca trouxe sua mãe ao seu trabalho. Senhora Harrison, isso tá delicioso. Já sei onde o Rondo aprendeu a cozinhar desse jeito. Ah, obrigada, capitã. E obrigada por me dar o tour pela sua arte. É Jéssica. E de nada. Tchau. Jéssica. Vocês dois ficaram juntos, né? Quer saber, mãe? Vamos pegar isso e vamos levar pra cozinha. A Jéssica parece muito inteligente e é bonita. Qual o problema dela? Ai, não tinha nada errado com ela. Sabe alguma coisa do Daryl? Não. Eu liguei, mandei mensagem. Você sabe que eu odeio isso. Nem sinal, nadinha. E você? Não. Eu liguei quatro vezes pra ele. Cai direto na caixa postal. O garoto precisa melhorar a comunicação. Lembra que eu dava cartões telefônicos antes de sair pra poder me ligar da rua? Você era igualzinho a ele. Eu não fui preso por roubo à mão armada. Não. Mas você não sabe quantas noites eu ficava acordada, preocupada com você na rua, com os seus amigos, incluindo o pai do menino, o Leroy. Você não era santo. E como você me aguentou? Eu tentei me colocar no seu lugar. Como era ser um jovem negro sem a orientação de um pai. Filho, isso faz parte de ser pai. Pode ter as melhores intenções. Não quer dizer que o seu filho vai segui-las. Me avisa se souber dele, tá bom? Claro, querido. A Capitã Cortez e você... Ah, qual é, mãe? Podiam me dar os netos bem bonitinhos. Eu preciso voltar a trabalhar, mãe. Só estou falando. Olha, já acabou? Tudo foi agora. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti